Eu estou com o Eduardo aqui na Good Year e muito feliz, por quê? Porque a Good Year está comemorando 100 anos de Brasil, é isso? Isso mesmo, no ano 2019 nós estamos completando 100 anos de Brasil, nós somos a primeira fabricante de pneus a investir no país, sabendo do potencial do nosso país. Estamos celebrando esse ano que completamos o nosso centenário. E o que é melhor? Porque é uma empresa que mesmo com todo esse tempo de vida está sempre inovando, não é? Tem muita novidade que vocês estão lançando, não é isso? Nós temos inúmeras novidades, Sula, nós temos o Control Max, que ele é um sistema de controle eletrônico de pneus, nós temos o Maxi Service, que permite que a frota foque no negócio dela e a Good Year faça a gestão completa de todos os pneus da frota. E também, neste ano, nós estamos trazendo o Tariscan, que é um equipamento que faz a verificação de profundidade de suco, pressão e também todo o desgaste do pneu de forma automática. Então, na verdade, o pneu vai conversar, ele mesmo vai dizer o que ele está sentindo, é isso? É um diagnóstico. Exatamente, é um diagnóstico automático dos pneus e esse equipamento permite que o frotista, o caminhoneiro, ele tome as melhores decisões com relação à manutenção dos pneus. Nós temos todas as inovações que a Good Year traz para o mercado, visa reduzir o custo para os nossos clientes e, consequentemente, aumentar a segurança para que o pneu rode da maneira correta, com total segurança nas estradas. E, com certeza, com a qualidade que só a Good Year tem, porque para ter 100 anos de vida não é para qualquer um, né? 100 anos no Brasil, porque no mundo, muito mais tempo. Isso, nós completamos mais de 120 anos no mundo com muito orgulho, com muito investimento e, aliado à tradição que nós já temos, nós também temos muitas inovações e convidamos todos aí na nossa rede de revendedores a conhecer todas as nossas inovações, nossos produtos, para que tenha maior segurança e as melhores soluções.